É Aí você pega o invernal E aí Olá pessoal tudo bem? Estamos aqui dentro de mais um vídeo Olha Bichão que tá que bravo Quentou-se. Foi atemporário. Eita, agora que tava virado aqui. O maçã desquentou, tirou dois bois daqui e o homem tava quieto. Quando eu chegar... Quentou-se ver se tem. É o gi. E não deu brabo, homem. É o giro. Deixa eu ver se ele dá uma botada nele Olha 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 Marcelo, ciscando terra aqui Olha Olha o boi Eu entrei, eu empurro, não foi nada E agora você não vai tirar os dois Cuida, Edson Eu tava ali, ele tinha que estar se tremendo Ele quer ficar famoso, não Cadê o Tano? Tano? Sim Ai, não vai Ai, não vai Ai, não vai Ai, não vai Esse ganho vai sair daqui O espumado vai dar ali Esse ganho vai sair Esse ganho vai sair Esses dois bonos não está passando Está passando ou não? Não vai curar a cara aí, não Ah sure. Catch it up. Ah-ha-ha. Ah-ha-ha. O que é isso? Olha, ele fica tremendo o furtinho dele. Olha o gato chegando. O gato chegando, acho que o raleiro forte tá aí, ó. Marcelo e Edson. E o boi brabo chegando. O que é isso? 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 Amanhã você fica bravo, amanhã. Amanhã você fica bravo. E essa brecha na fioz. Amanhã você fica bravo. E essa brecha na fioz. E na fioz. É o que você acha? É o que você acha? É, desliguei a peste Olha o dente É, eu sei que o dente é um carro, vamos lá Fecha Lívia, Sarnaldo Fim de Sarnaldo Fim de Sarnaldo Fim de Sarnaldo O 5 que botou ali foi você Foi você que mandou nós marcar Porque do jeito que está a marcação aqui Do jeito que você está mandando aqui Nós faz, como é que tem ver? Vamos lá Doze Doze Aí em casa dá 14 Ah, vem doze de lá e três, né Os dois de Os dois de fundo É, os dois de fundo, sete cento É, os dois de fundo, sete cento Vamos tirar dois, dois de poinhão ali Nossa Onde a gente está É, vou pegar os dois para conversar É, 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 eu quero ver se o meu Eu acho que ele vai se dizer A CIDADE NO BRASIL O INBRA THAT então queimando aqui ó vou botar uma coluna aqui ó e depois eu tirei essa porta daqui e botar lá na frente para facilitar nós Sobiaki! Sobiaki! Música Música Vamos lá. olha o boi bravo, o boi bravo tá lá olha o outro um melore vestição de rir e outro vestição de cozeirar eu fiquei balaçando o chapa aqui pra ver se eu matei sondile ali pra cá ele entrou ali aí eu deixo balançar o chapéu aqui porque se ele subir vai dar a rir ali pro menino a fecha aqui Edson olha o Marcelo, olha o vata dele, vai e esse irmão só foi pro meu lado mesmo acho que ele não gosta de negro não acho que ele não gosta de negro não é por isso que ele foi com a minha cara vocês comem mais branco do que eu, ele ta nem ai olha oi oi olha o meu filho, aquele cara agora não tava assim deixa ele tá em 3 e eu tirei os de 8 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 eu meu filho, parei só aqui é tardio bora valer 50 pra voltar nele o primeiro vídeo que eu te mandei não abriu não não foi? foi quando eu olhei porque ele tava no encosto de membro Então eu tirei dos membros e botei como não listado. Deixa eu olhar o outro aqui. Olha o boi brabo. Cadê o boi brabo? O boi brabo foi o que chegou agora aqui. Dá uma pausazinha, já já tem alô. Já já tem mais boi. Tem uma boiada de 12. Olha o boi. Chegou mais nada aqui, olha. Olha o boi brabo. Olha o boi brabo. Olha o boi brabo. Olha o boi brabo. Eu tenho cada pesca que tem direito pra andar. Tem um boi brabo. Esse boi brabo. O boi brabo não sai só. Bora lá pai. Toma. Olha o boi brabo. Olha o boi brabo. Olha o boi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Regarde, olha o boi. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí I A E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eita porra, depois vai dar errado, porque na vaga do vinte eu botei 2-0. Mas a vaga do vinte? Sim! Vai ficar do vinte, vai ficar aqui? Bota o vinte, eu botei dois-0 e 2. Pode sentar aqui. E se eu botar o contrário? Não, você vai botar a vinte ou dois-0, você vai botar o 2. E o Marcelo seguindo no ritmo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, Marcelo A CIDADE NO BRASIL 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 É de querer pra... Pode voltar? Roda! Pode? Pode! Pode! Alô, Boa, Serreiro! Alô, vai, deixa eu pôr ele lá, vai aqui! Não me dá não, ele tem um brabo! Olha ele daqui, ó! O G, ele é brabo! Vai! Vai, velho! Ó, o Vermelho é quase pular ali, ficou em pézinho ali! Ó, o 200 lá, tá quase pulando ali, satanás! Vai! 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 Ó, já foi, ele ficou em pézinho ali, as pá de cima! Tu viu? Ai meu Deus! Chega mais um Mais um caminhão, né? Estou aqui para apertar mais a sombra Mais um caminhão, né?